Eu acho que é um enfrentamento que vai continuar durante o governo inteiro. As fake news vão estar presentes, o bolsonarismo, que já não chama mais bolsonarismo, chama os patriotas, eles estão se nominando de uma maneira diferente agora. Vão continuar a guerra, como eles mesmos declaram, em guerra vale tudo, vale a mentira, vale a desinformação, vale enganar as pessoas. Mas eu acho que tem, nós estamos ainda com uma informação insuficiente, em relação à situação da crise Yamumami. Mas já temos grandes contribuições, como é da Eliane Brum e do Zayt Summa Uma, que vem trazendo desde anos as denúncias, a própria Claudia Andujara, fotógrafo, apresentando também a situação do Zayt Summa Uma, e agora uma sensibilização da grande imprensa, pela importância que adquiriu até internacional essa denúncia. O mundo está escandalizado com a prática, a tentativa de promover o genocídio da população Yanomami, que tem respaldo, inclusive, nas forças armadas. O próprio clube militar tem se manifestado dizendo que acha que tudo está bem, que não tem problema nenhum. Então, veja bem que nós estamos tratando com a estrutura de poder político e organismos que também concentram poder, como o Exército, onde tem, como em toda a sociedade, uma divisão cada vez mais profunda entre aqueles que são os bolsonaristas e os democratas, mas que reverberam nas instituições e fazem com que elas, às vezes, se omitam em momentos cruciais. Quer dizer, eu já fico chocado com essa ideia. Não, vamos socorrer os Yanomami e vamos mandar lata de sardinha para eles. Não pode, entende? Isso aí ou é sabotagem ou é uma profunda ignorância. Mas, de toda maneira, existe a preocupação agora. Ela é saudável. Eu acredito que está num bom caminho essa iniciativa. Não será só o povo Yanomami que vai se beneficiar dessas medidas, mas é uma briga de gente grande. Então, é preciso o convencimento e o suporte da sociedade para essas iniciativas para que o governo Lula tenha força suficiente para enfrentar essas resistências. Boa tarde!